Música Nesta noite vamos iniciar uma nova sequência de mensagens Nós estudamos um pouco sobre o profeta Abacuque E hoje nós vamos começar a estudar sobre o profeta Sofonias A mensagem de Deus para as nossas vidas no profeta Sofonias Convido você a abrir a sua Bíblia ou a acessar a sua Bíblia E ler juntamente comigo o primeiro capítulo de Sofonias São 18 versículos e eu gostaria de lê-los agora neste momento E convido você a acompanhar conosco nessa leitura Sofonias, fica depois o profeta Abacuque Diz assim a palavra do nosso Deus Palavra do Senhor que veio a Sofonias Filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias Filho de Ezequias, Nuzias e Josias Filho de Amon, rei de Judá De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra Diz o Senhor Consumirei os homens e os animais Consumirei as aves do céu e os peixes do mar E as ofensas com os perversos E exterminarei os homens e sobre a face da terra Diz o Senhor Estenderei a mão contra Judá E contra todos os habitantes de Jerusalém E exterminarei deste lugar o resto de Baal O nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes Os que sobre os eirados adoram o exército do céu E os que adoram ao Senhor e juram por ele E também por Milcom Os que deixam de seguir ao Senhor E os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele Cala-te diante do Senhor Deus Porque o dia do Senhor está perto Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados No dia do sacrifício do Senhor Hei de castigar os oficiais E os filhos do rei E todos que trajam vestiduras estrangeiras Castigarei também naquele dia Todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos E enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores Naquele dia, diz o Senhor Far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe E um uivo desde a cidade baixa E grande lamento desde os outeiros Uivai vós, moradores de Mactés Porque todo o povo de Canaã está arruinado Todos que pesam prata são destruídos Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas E castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho E dizem no seu coração O Senhor não faz bem nem faz mal Por isso, serão saqueados os seus bens E assoladas as suas casas E edificarão casas, mas não habitarão nelas Plantarão vinhas, porém Não lhes beberão o vinho Está perto o grande dia do Senhor Está perto e muito se apressa Atenção O dia do Senhor é amargo E nele clama até o homem poderoso Aquele dia é dia de indignação Dia de angústia e dia de alvoroço e desolação Dia de escuridade e negrume Dia de nuvens e densas trevas Dia de trombeta e de rebate contra cidades fortes E contra as torres altas Trazei angústia sobre os homens E eles, trarei angústia sobre os homens E eles andarão como cegos Porque pecaram contra o Senhor E o sangue deles se derramará como pó E a sua carne será tirada como esterco Nem a sua prata, nem o seu ouro Poderão livrar no dia da indignação do Senhor Mas, pelo fogo do seu zelo A terra será consumida Porque certamente fará destruição total E repentina a todos os moradores da terra Amém Nosso Deus Pai Santo, Deus Todo-Poderoso Graças damos a Ti, Senhor Por Tua bondade E por Tuas misericórdia, Deus Agora suplicamos a Ti, Senhor Que a Tua Palavra fale aos nossos corações Traga-nos alimento e edificação, Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém Meus irmãos Essa palavra Falar do dia do Senhor Pouco sabemos sobre o profeta Sofonias Basicamente, apenas o que está descrito No primeiro versículo do livro Ele era trineto de Ezequias E ele profetizou nos dias do rei Josias Como ele era trineto do rei Ezequias Ele também era parente próximo do rei Josias E logo Que subiu ao trono Depois de um reinado perverso de Manassés Josias Josias assumiu o trono Depois de Manassés Manassés reinou 55 anos em Judá E foi um rei que fizera mal aos olhos do Senhor Perante Deus Meio século de perversidade Enquanto Manassés reinara Então quando Manassés deixou de reinar Quem assumiu o trono? Josias Josias então foi um homem usado por Deus E foi usado por Deus para fazer uma reforma espiritual Em Jerusalém Então acredita-se que Sofonias Tenha participado ativamente da reforma religiosa Promovida pelo rei Josias Então é bem provável que tenha profetizado antes da reforma Provavelmente entre 635 a 625 antes de Cristo Isso porque Judá, Jerusalém Estava numa frieza espiritual A reforma do rei Josias foi possível Porque encontraram o livro da lei perdido no templo Isso mostra a degradação espiritual que se encontrava O povo de Deus Como se encontrava a Jerusalém A cidade santa A cidade que guardava o templo do Deus Altíssimo E o profeta Sofonias traz palavras Que não são palavras de ânimos É uma palavra de juízo E o tema principal Do profeta Sofonias É o dia do Senhor O dia do Senhor na Bíblia Meus irmãos Sempre vai indicar juízo E alguns eventos na Bíblia Se relacionam com o dia do Senhor O primeiro evento relacionado com o dia do Senhor É a destruição de Jerusalém Isso aconteceu em 586 antes de Cristo Por Nabucodonosor Um outro evento E esse foi falado por Jesus A respeito do dia do Senhor E vai se encontrar isso em Mateus 24 Mateus capítulo 25 É novamente a destruição de Jerusalém E novamente a destruição do templo E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo Pelo imperador romano Tito E finalmente meus irmãos A Bíblia fala de mais um dia do Senhor Mais um dia de juízo E esse dia é a segunda vinda de Jesus É a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas aqui Neste livro Neste capítulo O dia do Senhor Está relacionado Com a primeira destruição de Jerusalém Isso aconteceu Como falei antes Do ano 586 antes de Cristo Pelo rei Caldeu Nabucodonosor E não foi a primeira e a última vez Que Nabucodonosor investiu contra Jerusalém Na verdade Essa última do ano 586 antes de Cristo Foi a terceira Foi a mais terrível E a mais perversa Então quando o profeta Sofonias Fala Do dia do Senhor Está se referindo Se referindo aqui Meus irmãos A destruição de Jerusalém Bem Enquanto Abacuque Nós vimos na verdade Uma oração do profeta a Deus Um diálogo do profeta a Deus Onde ele fala para o Senhor Dele Senhor até quando Nós gritamos violência O Senhor não ouvirás Enquanto nós ouvimos Em Abacuque O profeta Conversar com Deus Sobre a situação Que ele estava vivendo De apostasia De idolatria De violência De injustiça Em Sofonias É Deus falando Através do profeta Perceba que a primeira palavra Na minha versão Diz assim Palavra do Senhor Que veio a Sofonias Aqui não é uma argumentação Do profeta É Deus falando Através do profeta Deus falando Diretamente ao povo Através do profeta E a mensagem Aqui de Deus Meus irmãos Não é agradável Ela é dura Ela é rígida E traz um gosto Amargo Mas Para não pensarmos Que Deus é injusto Há razões Para que essa mensagem Fosse dada Proferida Pelo profeta Sofonias A primeira razão E nós vamos dar um passeio Aqui sobre o texto E a principal De todas É justamente A idolatria A idolatria O versículo 5 Diz assim Os que sobre os eirados Adoram o exército do céu E os que adoram ao Senhor Juram também por mil com O versículo 4 Meus irmãos Fala também Que acenderei a mão Contra Judá E contra os habitantes De Jerusalém Exterminarei Deste lugar O resto de Baal O nome dos ministrantes Dos ídolos E seus sacerdotes Ainda havia culto A Baal Mesmo O profeta Elias Ter agido Séculos Atrás Perdão Anos atrás Contra O rei Acabe E contra também Toda a idolatria Que foi infestada Por Jezabel A esposa de Acabe Uns 450 profetas De Baal Baal Ainda continuava Sendo cultuado Pelo povo de Israel E Deus Se incomodava Com isso Porque Deus É santo E puro E Ele não divide A sua glória Com ninguém Ele havia falado Para aquele povo Está na lei Está escrito Que somente A Deus Se daria culto Somente A Deus Se adoraria Ainda restava A idolatria Em Israel Em Jerusalém E eles Também adoravam O exército Do céu Aqui uma referência Aos anjos Havia uma adoração A anjos Anjos Não devem ser Adorados Somente Deus E o povo Que foi colocada Em Jerusalém Infelizmente Pelo rei Salomão Salomão Tentando Agradar As suas mulheres Que eram tantas Então Mandou construir Autos de idolatria A Milcom Ou Moloque Para você entender A perversidade Que estava por trás Disso A entidade Moloque É o mesmo Milcom Em seus cultos Pagãos Aceitava-se O sacrifício Infantil Crianças Eram assassinadas Em favor Ou em nome Deixe Deus Moloque Ou Milcom Isso era tão terrível Meus irmãos Que a ideia De inferno Que nós entendemos Hoje Vem justamente Do culto A Moloque Ele era Cultuado No vale De Benrinon Onde havia Fogo Em seus monturos Porque também servia De depósito Lixo E nesse local Com fogo Se queimava Crianças vivas A Moloque Quando no novo testamento Olhamos a palavra Inferno Lá no original grego É guina Que alguns chamam De geena Guina Que é justamente Uma referência A Benrinon Do hebraico E o guina Hoje É o que nós temos Como o inferno E mesmo que você Não seja crente Você não tenha lido A bíblia Mas você sabe Que pela cultura Popular brasileira A ideia de inferno Lugar em chamas Com fogo Era essa Pedagogia Que minha mãe Usava Quando era criança Para poder me amedrontar Menino Cuidado Senão tu vai Para o inferno E sabe o que ela falava Para mim? Lá vai ter o cão Com ferro quente E vai te espetar Claro A imagem Na minha mente Sempre era Algo ruim Pois era isso Que imperava Em Jerusalém Era isso que reinava Em Judá A idolatria Meus irmãos E só isso Era suficiente Para Deus Descer a sua ira E seu juízo Sobre aquele povo Mas também Havia algo mais Irmãos Havia a apostasia Um certo Comodismo Espiritual Naquele povo O versículo 5 Vai dizer que eles adoravam O exército do céu Mas também Adoraram ao Senhor E ao mesmo tempo Milcom O versículo 6 Vai dizer que eles Deixaram de seguir ao Senhor E não buscavam ao Senhor E nem se importavam Com Ele Era uma mistura Meus irmãos De cultuar a Deus E cultuar a entidade pagã Dizer que eu sirvo a Deus Mas seguir os costumes De culto a Moloque Isso é apostasia Irmãos Isto é apostasia Nós entendemos Às vezes Que a apostasia É apenas Deixar de ir à igreja Deixar de ir ao templo Mas muitas pessoas E eu falo de forma Bem genérica mesmo Estão indo às igrejas Mas não servem A Deus de coração Não cultuam a Deus Com veracidade Com intensidade Era essa apostasia Que estava existindo Em Jerusalém Em Judá O povo dizia Que estava cultuando A Deus Mas também Estavam oferecendo Oferendas A outros deuses Apostasia Um esfriamento Da fé Isso era muito claro Para Israel Porque a lei dizia Que somente Deus deveria Ser adorado Não se deveria Fazer imagens Culturas Nem esculpir Ídolos Porque somente Deus deveria Ser adorado E havia uma mesclagem Aí meus irmãos Que é algo terrível Traduzindo Para os dias de hoje É que nós entendemos Como mundanismo Estar na igreja Estar no mundo Era mais ou menos O que acontecia Em Jerusalém Uma outra razão Para a profecia Do dia do Senhor Contra Jerusalém Era o comodismo Espiritual Imoral Veja lá o versículo 12 O que diz o texto Naquele tempo Esquadrinharei A Jerusalém Com lanternas E castigarei Os homens Que estão Apegados A borra do vinho E dizem No seu coração O Senhor Não faz Bem Nem faz mal É um comodismo Espiritual Imoral Para essas pessoas Tanto faz Tanto fazia Ou tanto fez A existência de Deus Estavam simplesmente Vivendo Nessa preguiça espiritual Eles não se importavam Com o que dizia A palavra de Deus Eles não se importavam Como andavam o culto Eles simplesmente Estavam apenas Vivendo Para essa situação Eu lembro De uma música De um cantor Que não é crente Já falecido Talvez muito conhecido Pelos brasileiros E uma parte da música Dizia assim Com a boca Escancarada Cheia de dente Esperando a morte Chegar Raul Seixas É dessa forma Que se encontrava Muitos dos cidadãos De Jerusalém Soltos Não se importando Mais com nada Não se importavam Mais com a palavra De Deus E diziam Ah, estamos vivendo Vamos viver Então um momento Deus não vai castigar Deus não vai fazer nada Vamos apenas viver Um momento Assim vivia Aquela população Quarta e última razão Meus irmãos Porque o dia do juízo Estava vindo Contra Jerusalém Havia as injustiças O versículo 3 É falar De Ofensas Dos perversos E aqui não são Palavras pesadas Mas são pedras De tropeço Coisa que faziam As pessoas errar A desonestidade A injustiça social No versículo 9 Também meus irmãos Vai falar sobre A violência E o engano Na casa dos senhores Era o roubo Era a injustiça Era nessa situação Que vivia o povo Naquela época O povo vivia Na idolatria O povo vivia Na apostasia O povo vivia No comodismo Espiritual e moral E o povo vivia Na injustiça E isso incomodava A Deus Aquilo estava Incomodando Ao Senhor E por isso O juízo Estava próximo O dia do Senhor Meus irmãos É um dia de juízo Por isso O mesmo texto Fala De como será Esse dia Ou de como Foi este dia Para Jerusalém O versículo 2 Começa falando De fato Consumirei Todas as coisas Ou seja O dia do Senhor Não falhará Como de fato Não falhou E aconteceu Milênios atrás Jerusalém Foi destruída Porque não ouviu A voz de Deus Um outro ponto De como será O dia do Senhor Como aconteceu Lá em Jerusalém É que ele será Total Será Para todas as classes E lugares Os versículos 3 e 4 Fala de todas as coisas Sobre a face da terra Vai falar de todos os animais De todos os homens De todos os habitantes De Jerusalém E de Judá Outros versículos Também vão dizer Que os homens Poderosos Sofrerão com isso O dia do Senhor Foi um dia Que atingiu Totalmente as pessoas Ninguém ficou De fora Ninguém foi esquecido O versículo 12 Meus irmãos Diz que naquele dia Esquadrinharei Jerusalém Com lanternas E cartigarei Os homens Apegados A borra do vinho Isso quer dizer Que naquele momento Ninguém poderia Se esconder Porque Deus Estaria Fazendo E executando O seu juízo Em todos os cantos Ninguém poderia Se esconder Do dia do Senhor Ninguém poderia pensar Eu vou viajar Vou para outro lugar Vou para o meu sítio Vou para a minha casa De praia De verão Vou para a casa Do meu tio De um parente Vou para outra cidade Outro país Deus está dizendo Que o dia dele Seria Total Seria total Ninguém escaparia Não haveria divisão De classe lá Ou rico Ou pobre Ou branco Ou negro Todos sofreriam Pelo dia do Senhor Que seria um dia De juízo Um outro ponto Também meus irmãos E esse é muito forte É que o dia do Senhor Será amargo Isso quer dizer Terrível O versículo 14 Isso é bem claro Está perto O grande dia do Senhor Está perto E muitos apressam Atenção O dia do Senhor É amargo E nele clama Até o homem Poderoso A palavra amargo Aqui Da ideia De intensidade Do juízo divino E de fato Isso aconteceu Nasceu Séculos atrás Jerusalém Que havia matado Tantos profetas Experimentou O juízo divino Depois de tantos Avisos E não foram Poucos O povo Continuou No pecado E Deus E Deus Executou O seu juízo Contra aquele povo Como nós falamos No início O profeta Falou a palavra De Deus Ao povo Um pouco antes Da reforma Eligiosa De Josias Lá entre 635 A 625 Anos De Cristo O juízo De Deus O dia O Senhor Aconteceu Em 586 Anos De Cristo Praticamente Irmãos 40 anos Depois O juízo Acontece Uma geração Depois E Sofonias Era contemporâneo De Jeremias E Abacuque Também E esses Profetas Também falaram Para aquele Povo Que o Senhor Desejava Que eles Arrependessem Mas caso não Se arrependessem Experimentariam O castigo divino E assim Meus irmãos Assim como foi Na época De Sofonias Assim será Também no futuro Porque as pessoas Estavam vivendo Suas vidas No comodismo Espiritual E então Deus veio Com a sua palavra E cumpriu A sua promessa Porque também Meus irmãos O juízo Foi repentino O versículo 18 Fala que a decisão Será total E repentina A todos Moradores Da terra Mas o povo Foi avisado O profeta Avisou Mas parece Que tudo aquilo Que ele falou Foi esquecido O dia do Senhor Meus irmãos Para aquele povo Foi terrível Foi amargo E havia razões Muito claras Para isso Mas como nós Falamos no início Nós também Aguardamos Um dia do Senhor Nós também Aguardamos A volta Do nosso Senhor Jesus Em sofonias Em sofonias Meus irmãos Eu não estou aqui Exagerando Do texto O texto Nos traz reflexos Da volta de Jesus Nós encontramos aqui Em sofonias Reflexos Do dia do Senhor Ou seja O dia da volta De Jesus Cristo Nosso Mestre Nosso Senhor E nosso Salvador E para mostrar Que esse texto Traz reflexos A volta De Jesus Eu quero falar Para você Que o versículo 2 Fala Consumirei Todas as coisas Sobre a face Da terra Perceba que o juízo Aqui não é mais local Não se refere Apenas a Jerusalém Mas fala De toda a terra O versículo 18 Também fala Que ele vai consumir Destruir a terra E todos os moradores Da terra Como isso não aconteceu Em 586 E no ano 70 Certamente Ainda está por acontecer Por isso meus irmãos Nós aguardamos O dia do Senhor Nós aguardamos A volta de nosso Mestre E Salvador Jesus Cristo Mas como nós falamos também O dia do Senhor Envolve juízo E a volta de Jesus Também Envolverá juízo E eu quero então Pedir a você Que passe Várias páginas De sua Bíblia E siga lá Para o texto De 2 Pedro Capítulo 3 E nós leremos Até o versículo 13 Deste capítulo Segunda carta de Pedro Capítulo 3 De 1 a 13 Fala assim Amados Esta é Agora A segunda epístola Que vos escrevo Em ambas Procuro despertar Com lembranças A vossa mente esclarecida Para que vos recordeis A palavra Que anteriormente Foram ditas Pelos santos profetas Bem como Do mandamento Do Senhor e Salvador Ensinado Pelos vossos apóstolos Tendo em conta Antes de tudo Que nos últimos dias Virão Escarnecedores Com seus escárnios Andando Segundo As suas próprias Paixões E dizendo Onde está A promessa Da sua vinda Porque Desde Que os pais Dormiram Todas as coisas Permanecem Como desde O princípio Da criação Porque Deliberadamente Esquecem Que De longo tempo Houve céus Bem como terra A qual surgiu Da água Através da água Pela palavra De Deus Pela qual Veio a perecer O mundo Daquele tempo Afogado Em água Ora Os céus Que agora existem A terra Pela mesma palavra Tem sido Entesourados Para fogo Estando Reservados Para o dia Do juízo E destruição Dos homens Ímpios Há Todavia Uma coisa Amados Que não Deveis Esquecer Que para o Senhor Um dia É como mil anos E mil anos Como um dia Não retarda O Senhor A sua promessa Como alguns A julgam Demorada Pelo contrário Ele é longânimo Para convosco Não querendo Que nenhum Pereça Senão Que todos Cheguem Ao Arrependimento Virá Entretanto Como ladrão O dia Do Senhor No qual Os céus Passarão Com estreptoso Estrondo E os elementos Se desfarão Abrasados Também A terra E as obras Que nela existem Serão Atingidas Visto Que todas As coisas Hão de ser Assim Desfeitas Devem Ser tais Como os Que vivem Em santo Procedimento E piedade Esperando E apressando A vinda Do dia De Deus Por causa Do qual Os céus Incendiados Serão Desfeitos E os elementos Abrasados Se derreterão Nós Porém Segundo A sua Promessa Esperamos Novos Céus E nova Terra Nos quais Habita Justiça Amém Glória Deus Por isso E aqui Irmãos É um paralelo Com o primeiro Capítulo Do profeta Sofonias Assim Um profeta Avisou Do dia Do Senhor Que serei Repentino Que haveria destruição Que haveria o juízo De Deus E que seria amargo A palavra De Deus Nos avisa Que haverá ainda Um dia do Senhor Para acontecer A volta Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Eu não estou dizendo O que vai acontecer agora Nesse exato momento Assim que saímos daqui Meus irmãos Nesse momento De pandemia Apresentaram-se Nas redes sociais No Youtube Muitos Expositores E pregadores Falando Que isso é coisa Do Apocalipse Ainda tem Muitas coisas Para acontecer Mas eu quero Falar para você Que esse dia Vai chegar Jesus voltará E quando esse dia Acontecer O que nós vimos Deste mundo Será desfeito O que nós Vemos Deste mundo Será desfeito O texto Fala Meus irmãos De que tudo Que existe agora Este céu inteiro Está reservado Para o fogo E fogo Na Bíblia Indica também Juízo E tudo vai ser Desfeito Meus irmãos Embora as pessoas Estejam ainda Achando que não vai voltar Que o tempo está passando Assim como foi Também na época Do profeta Sofonias Onde alguns diziam Que Deus não faz Nem bem Nem mal Jesus voltará Jesus voltará E um dia Todos nós Estaremos frente a Ele Prestando contas De nossas vidas Jesus voltará O versículo 7 Fala Que tudo que existe agora Vai ser reservado Para o fogo Para o dia do juízo O versículo 9 Vai dizer que Deus Não retarda A sua promessa Assim como Ele usou O profeta Jeremias O profeta Abacuque O profeta Sofonias O profeta Isaías Para falar Para Jerusalém A sua palavra Fala para nós Hoje Que um dia Jesus vai voltar Que nós Somos cristãos Não devemos Apegar a este mundo E as coisas A este mundo Mas aguardar A volta Do nosso mestre Nós cantamos Agora há pouco Aquele cântico Vem Jesus Maranata Vem Jesus Pastor Gilão Ficou sentado Eu levantei Porque Foi algo incrível Claro Mas pastor Gilão Depois daquele grito Né pastor Aleluia Né Oh glória Porque Jesus Vai voltar Meus irmãos Para muitos Esse dia Será um dia De alegria De júbilo Mas para a multidão Será um dia De tristeza Um dia De amargura O Senhor Irá voltar E assim como O profeta Sofonias Profetizou Que seria repentino Quando ninguém Esperasse Assim também Será a vinda Do Senhor Jesus E ele exemplifica Isso no versículo 11 Que será como Um ladrão Vindo à noite Ninguém espera Um ladrão Em sua casa O ladrão Não manda aviso Quando vai roubar Se soubesse O dia que ele Viesse roubar O dono Da casa Estaria preparado Então assim Será a volta De Jesus Repentino E total Todo olho Verá E Jesus Voltará E aqui meus irmãos Eu quero então Falar A você Como igreja Ponha No seu coração Jesus Vai voltar Ele não vai voltar No meu tempo Não vai voltar No seu tempo Vai voltar No tempo Determinado Por Deus Porque para Deus Um dia Com mil anos E mil anos Como um dia Não é de acordo Com o nosso tempo Mas no tempo De Deus Ele voltará Ele voltará E sabe o que Nós temos que fazer Como igreja Neste momento Meus irmãos Nós não podemos Ficar parados De braços cruzados Nós temos que Aguardar o nosso mestre Porque Ele não voltou Porque está dando Um tempo Para que as pessoas Se arrependam O versículo 9 Diz assim Não retardo O Senhor Sua promessa Como alguns A julgam Demorada Pelo contrário Ele é Longânimo Paciente Para convosco Não querendo Que nenhum Pereça Não é da vontade De Deus Que você vá Para o inferno Deus não quer Ninguém No inferno Por isso Ele mandou Jesus Para nos salvar Para nos trazer Redenção E reconciliação Com Deus Deus Está querendo Que todos Se arrependam Se arrependam Não querendo Que nenhum Pereça Senão Que todos Cheguem Ao arrependimento E sabe E sabe igreja Quando todos Cheguem ao arrependimento Quando nós Pregarmos A palavra De Deus Quando nós Pregarmos O evangelho Essa pandemia Nos isolou Como culto No templo Mas não isolou A nossa voz Nós podemos Pregar Você deve Pregar O versículo Ainda vai dizer Meus irmãos Que devemos Apressar A vinda Do Senhor O versículo 12 Esperando E apressando A vinda Do dia De Deus Pregue a palavra Meus irmãos Testemunhe de Jesus Fale de Cristo Em tempo E fora de tempo Aos seus parentes Aos seus vizinhos Pelo WhatsApp Pela sua Página No Facebook Pelo Instagram Fale de Jesus Testemunhe De Jesus E ainda Meu irmão Amada igreja O apóstolo Pedro Diz que Enquanto Cristo Não vier Nós devemos Viver Em santo Procedimento Em piedade Não Cair na apostasia No comodismo Espiritual Como os moradores De Jerusalém Estavam vivendo Sirva A Deus Com intensidade A sua fé Não tem que ser baseada No templo Mas em Cristo Jesus Sirva Ao Senhor Onde quer Que você Esteja Eu recebi Uma mensagem No WhatsApp De uma irmã De nossa igreja Eu não vou citar o nome Ela sabe Ela está assistindo Este culto Ela está Participando Da leitura bíblica Mas ela não está Seguindo a nossa Campanha Ela resolveu Seguir o tempo Dela E ela Terminou A leitura Bíblica Em Um mês E 22 dias E eu A parabenizei Por isso E ela Disse Para mim Outra mensagem Pastor Eu estava Ficando Preocupada Com tantas Notícias Ruins Então Resolvi Reservar O meu Tempo Para a leitura Da palavra De Deus E isso Me alagrou Tanto E eu fui Imensamente Edificada E alimentada Esta Irmã Deixou de estar Ouvindo Notícias Ruins Fake News Nos noticiários E passou A ler A palavra De Deus E a sua fé Foi fortalecida Meu irmão A nossa fé Não deve ser Baseada Em local A nossa fé Tem que ser baseada Em Jesus Na palavra De Deus Por isso Viva Piedosamente Enquanto Cristo Não volta Sirva A Deus De coração Dedique-se Ao Senhor Oferte-se A Ele Pregue A palavra De Deus Pregue A Cristo Sabe porquê Meus irmãos Porque a nossa fé Não se reserva A este mundo Porque tudo Aqui vai ser Desfeito Eu não sei Se você Ouviu Falar De um céu E uma terra Renovado Mas o texto Não fala De renovado Fala De novos Céus E nova Terra E é Essa nova Terra E esse novo Céu Que nós Aguardamos Na volta De Jesus Renovado Não é novo Meus irmãos Deus 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 não vai Renovar Essa terra Vai nos Levar Para novos Céus E nova Terra E nós Aguardamos Essa promessa Divina E para você Que nos Acompanha E não É crente Ou Traduzindo Não entregou A sua vida A Jesus E ficou Pensando Que palavra Terrível É essa Não é É uma palavra De bênção Porque ela está Alertando E avisando O profeta Sofonias Alertou o povo E avisou E Deus Está dando Oportunidade Para as pessoas Também Alertando Que ainda Vai acontecer O dia Do Senhor A volta De Jesus E o que você Tem que fazer Para que você Possa ir Para novos Céus E nova Terra É Entregar A sua Vida Ao Senhor Jesus Abra O seu Coração Para Jesus Cristo Confesse Ele Como o Senhor E salvador Da sua Vida E seja Tão Preparado Para os Novos Céus E a Nova Terra Lá no Capítulo 1 de Sofonias No Versículo 7 Fala que Deus Estava Reservando Um povo Dele Um povo Que não Estava Com Vestiduras Misturadas Com cores Diferentes Um Remanescente Quando Cristo Voltar Haverá Um povo Dele Aqui Na Terra Um povo Fiel Um Remanescente E que Você Também Seja Parte Desse Povo Por isso Entregue A vida Para Jesus Nós Vivemos Em tempos De apostasia Nós Vemos Tempos Em Que A palavra De Romanos Capítulo Primeiro Se aplica Muito Bem Nós Vemos O direito Pervertido O certo Está Errado O errado Está Certo Semana Agora Passada Nós vimos Um Repórter Ser Demitido Simplesmente Porque Ele se Declarou Conservador Porque Ele defendia A família Tradicional Família Segundo Padrão Bíblico Porque Ele era Contra O aborto Porque Ele expressava As ideias Ele foi Demitido O certo É Estar Com Alguém Que Defende O aborto Que Defende O homossexualismo Que Defende O politicamente Correto Isso É É Certo Hoje É Neste Mundo Pervertido Onde Perverse A moral E o Direito Que Nós Estamos Vivendo E Se Não Se Converter Não Se Arrependerem Pessoas Que Se Alegram Com Essa Injustiça Não Irão Para Os Céus Enfrentarão Juízo E Amargura Do Grande Dia Do Senhor Você Pode Perguntar Como Eu Posso De Fato Entender Que Isso É Real Como Isso Pode Ser Real Em Minha Vida Deixa Eu Falar Uma Coisa Em Atos Capítulo Primeiro Versículo 11 Quando Jesus Já Havia Ressuscitado Havia Se Encontrado Com Seus Apóstolos E Discípulos Ele Já Havia Sendo Elevado Aos Céus Glorificado O Anjo Fala Para Aqueles Discípulos Diz Assim Varões Galileus Por Quem Está Olhando Atônios Para Os Céus Este Mesmo Jesus Que Vocês Viram Subir Da Mesma Forma Voltará Se Se Isso Não Fosse Verdade Se Não Tivesse Andado Com Jesus Se Jesus Fosse Uma Invenção Da Humanidade Uma Invenção De Umas Cabeças De Judeus E Se Ele Não Tivesse Ressuscitado Estes Homens Que Ouviram E Viram Esse Anjo Falar Não Teriam Dado A Vida Deles Por Jesus Não Teriam Dado A Vida Deles Por Jesus Quando Cristo Foi Crucificado Eles Ficaram Tristes Perplexos Mas Depois Eles Viram O Senhor Ressuscitado E Tudo Foi Claro Aos Seus Olhos Todos Apóstolos Morreram Não Posserem Infartos De Dia Mas Porque Foram Condenados Uns Morreram A Espada Outros Enforcados Outros A Prisão E Eles Foram Fieis A Deus Porque Eles Presenciaram A Maravilha Da Ressurreição De Jesus E Confirmaram As Promessas De Jesus Se Isso Fosse Mentira Eles Não Arriscariam A Própria Vida Por Conta Disso Eu Estou Falando Para Você Que A Promessa Divina É Real Assim Como Aconteceu No Passado Em Jerusalém Vai Acontecer Mais Uma Vez Jesus Vai Voltar Ele Voltará Você Está Preparado Para Se Encontrar Com Ele Se Você Está Meu Irmão Deus Lhe Abençoe Continue Firme Mas Se Você Que Nos Assiste Agora Não Está É O Momento De Você Entregar A Sua Vida Para Jesus Entregue A Sua Vida Para Jesus Ore A Ele Peça Que Ele Perdoe Seus Pecados E Aceite Como Senhor E Salvador De Sua Vida Jesus Voltará Maranata Ora Vem Senhor Jesus Amém Amém Amém